Música Salve, salve galera, meu nome é Igor Cassuia e eu ainda estou pegando jeito aqui com essa latinha que minha mão não é muito grande não Bom, hoje o review é da Seidel Big Six essa gaita que vem na lata mesmo e vamos falar muito dela, se liga aí Música Bom galera, então antes de começar esse review eu queria mandar um abração para um cara que eu gosto muito que está sempre acompanhando o canal aí Michael Jackson Intuiano, já foi meu aluno via Skype também está sempre com a gaitinha no bolso e fazendo arte por aí um super desenhista, manda bem pra caramba então se você quiser conferir o trabalho dele eu vou deixar aqui também, aqui na descrição do canal Michael Jackson Intuiano, lá do Piauí gente boníssima, gaitista e artista de primeira beleza? Bom, vamos falar então dessa gaita aqui cara, essa gaita é uma gaita super especial porque ela já é diferente das outras, né? ela não tem 10 orifícios, ela tem 6 por isso Big Six, né? porque é um puta som né? para uma gaitinha que cabe, ó na palma da mão, né? então aqui para vocês darem uma olhadinha, ó nela, né? essa parte de baixo a parte de cima né? aqui e tal cara, é muito som para um negócio tão pequeno assim, né? para quem viu o vídeo do Fácil, do Jota Quest eu estou usando essa gaitinha aqui já viu que ela chora bem, né? mas antes de falar dela, assim, propriamente dela vamos valorizar onde ela vem, cara porque, ó, na verdade esse vídeo eu tentei gravar um unboxing dela né? que foi abrindo essa latinha eu vou até colocar aí para vocês verem, ó segue aí cara, é o seguinte olha, é muito interessante essa gaita aqui porque ela vem mesmo numa lata né? e... eu achei super bacana, assim uma sacada, assim, da marca mesmo e chegou o grande momento de abri-la e ver qual é que é, né? vamos... bom, vamos lá, então, né? deixa eu pegar aqui ó, para vocês verem que eu estou abrindo agora opa vamos ver se sai uma sardinha aqui ai opa sempre muito cuidado com isso que é cortante, né, gente? vocês sabem, né? quem nunca cortou na lata de sardinha? estou brincando olha que legal um cheirinho de tinta bom, então vocês viram, né? o unboxing aí que não deu muito certo o vídeo e tal eu fiquei triste falei, ah, vou fazer outro mais certinho para a galera mas qual que é o grande lance? a Seidio teve uma sacada muito legal de, pô que gaita que vem na lata, assim, né? é muito bacana inclusive, vocês viram ali eu abrindo e tal, né? é super legal e proporciona a gente tocar o instrumento com a latinha, né? proporciona esse uauuá, né? ó que é super bacana, né? que minha mão é um pouquinho pequena eu não consigo, eu prefiro nossa, se fosse um pouquinho menor a latinha ia ser perfeito para mim, né? mas então fica aí, ó essa dica, né? ela vem na latinha dá para tirar um som bacana com a lata você já pega a técnica de meio que a técnica de cupping ali, né? dá para simular isso aí uma outra coisa super legal é que essa gaita vem com um chaveiro, cara não, não um chaveiro ela vem com esse colar aqui que você pode prender a gaitinha e levar para onde quer que você vá, né? nesse caso aqui, ó deixa eu colocar, ó ela tem essa aberturazinha aqui, ó para você encaixar isso aqui e aí ela fica assim, ó e você pega e acopla ela aqui cara, isso foi uma super sacada é muito legal porque qualquer lugar que você vá você pode pegar a gaitinha aqui no colar e e o mais bacana esse lance de ter seis seis orifícios, né, cara? é um espacinho bem pequeno para trabalhar então isso vai provavelmente aguça a criatividade porque você tem menos notas tocabilidade dessa gaita é muito bacana é uma gaita que vem bem legal corpinho de madeira, né? vocês viram, né? e ela tem um som projetado uma coisa que tem que tomar cuidado é se você toca muito fechado não tem ar para para onde sair então uma nota soprada às vezes toca a nota aspirada junto tipo toca as duas notas junto e dá esse som meio estranho então tem que pegar a manhinha aqui para tocar, né? aberto para quem conhece o Groovy 1 está aí, né? está certo? bom os bends dela são todos ótimos, né? e ela faz overblow também, né? esse overblow dos seis dela está bem bom então é isso, galera esse review aqui é para mostrar que é uma gaita chaveirinho, né? que você leva no colar aí leva para onde você quiser e super funciona dá para fazer a sonzeira dá para fazer gig com ela dá para fazer o que você quiser tá? gaita Seidel Big Six vale a pena é uma gaita que não tem o preço muito elevado no mercado então dá para adquirir ela aí bom, galera então só para fechar é uma gaita que eu recomendo tá? então só para vocês ficarem cientes ela vai como se fosse uma gaita normal do 1 ao 6, né? ela não vai até o 10, tá? então ela vai até aquele como essa aqui é em Dó ela vai até o 6 soprado que é um Sol 6 aspirado é um Lá e Overblow no 6 é um Si Bemol tá bom? então galera é isso aí espero que vocês tenham gostado esse reviewzinho aqui da Seidel é bacana de fazer porque é uma gaita super diferente e acaba criando curiosidade, né? pô, você vai fazer um Blues aí numa gaita de 6 ou de Peas e tal, né? é... só para maior mesmo tá certo? bom, então é isso aí muito obrigado por ter assistido esse review se você gostou se foi útil dá um likezinho aí se você tem alguma sugestão de vídeo coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo vou estar fazendo à medida que for possível, tá bom? se você tem interesse em aulas via Skype é só me dar um alô no e-mail que vai aparecer para vocês aí e se você ainda não me segue nas outras redes sociais é só ir lá e dar um clique Instagram Facebook SoundCloud é tudo Igor Caçoe é só chegar lá e seguir para ficar inteirado do mundo da gaita beleza? então valeu galera até o próximo vídeo até o próximo review ou então até aí nos comentários um grande abraço meu nome é Igor Caçoe e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.